Calma, vai devagar Eles vão... Vê lá em cima que eu vou ver a garagem Eu vou ver a garagem aqui Eles tão lá ou Patrick? Tem mais dois lá, tem mais dois Não dá cara não, não dá Boa garoto Tem mais nego lá, tem mais um lá O Sledge Puta, eu vou dar a volta aqui Pera aí Agora já era Segura aí Eles tão aqui no refém já hein galera Só mira aí que eles vão vir tudo pela caixinha Tem um ali já Já vem O Patrick tá aí, Patrick tem dois aí Não tá dando a volta Aê João, jogou muito Tem um tão dando a ver Nossa que massacre velho Tchau Tchau